Eu falei, vou ter que ir na delegacia Fazer um B.O. Tô tendo que ir na delegacia Ó, tudo pintado, ó Tudo ela que fez, ó Olá, vovó Oi, minha gente Ai, terceira guerra mundial Vou mostrar a arrombação Que eu esqueci de mostrar pra vocês como é que ficou Carma, vou virar Ah, gente, olha essa parede Vou mostrar também a Bia que fez Tá lindo, maravilhoso Gente, olha a parede do quarto dela Ó, que lindo Ela que pintou Ó, tudo pintado, ó Tudo ela que fez, ó Esses peixinhos, isso aqui, ó A onda, ó Ó Deixa eu falar pra vocês, então Como que ficou Aqui ficaram O que que é isso aqui? Isso aqui não é aqui, não Aqui ficaram as camisetas de sair De ela sair Aqui ficaram os shorts De sair Aqui ficaram as camisetas de ficar em casa Aqui o short jeans A calça jeans Aqui eu separei os vestidos Aqui o short de ficar em casa Roupa de academia Camiseta de academia Calça de academia Short Top E short de academia E aqui deste lado Eu deixei As blusas de frio Casaco Moletom Meia estação Ali no canto Calça de moletom E aqui as calças de sarja Então ficou assim, ó Por quê? Pra ela não ficar fazendo muita bagunça Não misturando tudo Tipo Ah, roupa pra ficar em casa Aqui Blusa pra sair Aqui Short jeans Tá bem separadinho Ah, roupa de ficar na academia De ir pra academia Ou fazer educação física Aqui Ah, eu quero um vestido Tá aqui Então aí fica mais fácil Ó Gente, chegamos aqui no centro Gente, eu só não vou gravar muito aqui Porque eu morro de medo De ficar catando o celular aqui, ó Mas viemos do centro De Campinas Guarda-chuva lá em cima Olha lá os guarda-chuva Olha que bonito Que noite deve ter Passou a família Ah, louco Coisa Correu Olha, virou o rio aqui, ó Ai, 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 ai Não, piscina Ai, mãe É piscina Meu Deus Meu Deus do céu Viram piscina Piscina Vem pra cá, Matheus Não, a barra de chocolate Vamos lá Minha mãe tá lá na cara Não, barra de chocolate Meu amor Ai, eu acho que deve ser lá na frente Não, filho Barra de chocolate Vamos lá ver se tá lá na frente Olá, vovó Vem aqui, ó Vamos aqui, ó Vamos aqui Gente, dia seguinte Eu nem tô gravando muito pra vocês E eu nem, ó Vai ser continua, continuação Por aí Tô gravando também pro canal da minha mãe Salpicão Que vai ter lá Esse pavê que é sucesso aqui no canal Então vocês vão lá ver também Acabei de gravar Pavê e salpicão Agora Eu também nem tô conseguindo gravar muito Porque as crianças estão Vidradas no meu celular Um tá com um E o outro tá com esse Então por isso Não tô gravando muito Mas depois vocês vão lá ver As crianças estão aqui Morrendo Morrendo Eu tô morrendo Pode? Já pode? Mamãe, a gente vai ficar aqui Até o sexto dia Vai ficar até Até depois de amanhã É, depois de amanhã já Pega o avião Calma Amanhã é quarta? Amanhã é Amanhã é Amanhã é Seis Seis Tá, Matheus Sei lá Quantos dias Vai estar aqui? Desde segunda Minha gente Que calor é esse? Vim aqui no centro Rapidinho Só pra comprar Umas lembrancinhas Pra minha mãe Pro meu padrasto Pra minha irmã de Natal No Torre Gente Eu amo Torre a Torre daqui Não tem jeito Acabei Pegando Prato Pra minha mãe Mas não jogo de jantar Tá? Prato pra gravar Igual eu pegava lá em casa Eu pegava um de cada Pra Finalizar a receita Vídeo de receita E aí pro meu padrasto Eu peguei pijama Calma aí Gente Ó Essa loja Catarinense Era outra loja Que eu amava comprar Quando as crianças Eram bebês Muito baratinho Então gente Eu vim aqui Pra buscar Fronha de cetim Que o Ricardo Não tá achando lá Achei Fronha de cetim Não achei Estamos indo embora Sem fronha de cetim E eu tinha lá em casa Só que vai saber onde tá Tá tudo encaixotado Na minha mãe Ainda não tirou as bagunças Não tirou Não abriu nada Então assim Só Deus sabe Onde que tá Então eu estou indo embora Sem fronha de cetim Mas é aí que eu peguei Peguei um pijama Pro meu padrasto Peguei pratos Pra minha mãe finalizar E comprei um negócio Pra minha irmã Na formatura dela Se ela quiser também Mas eu acho que Ela usa Porque eu acho que Ela não tem Vai ficar bonitinho Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Aqui Pera gente Calma aí Ó Peguei essa bolsa Pra ela usar Na formatura Aí Calma aí gente Eu vou ter que mostrar Na casa da minha mãe Que o trânsito Está fluindo Caramba E já tudo para Por conta do jogo Ó Essa pulseirinha Olha que coisa linda Delicada Tá vendo Vai combinar com a bolsa Tudo prato E aí Esse brinco também Que eu achei lindo Eu não sei se minha mãe Minha irmã usa brinco Ó Mas tudo combinando Achei maravilhoso Ó E a bolsa E aí eu peguei também Toca de cetim Pra ela Que ela não tinha achado Então ela estava usando Um pijama dela Uma camisola de cetim Ela estava usando como toca Onde está Onde está Ah eu comprei Deixa eu pegar aqui Aqui ó Peraí Ó Essa toca A mulher falou A mulher falou Que é pra quem Tem cabelo bem volumoso Que é o caso Da minha irmã Ele é comprido E volumoso Pronto Parou de novo Aí eu peguei Duas tocas Pra ela Uma nessa Mas eu acho que Vou levar uma pra mim Não sei lá Se eu vou achar Eu vou levar uma pra mim E vou dar a vermelha pra ela E vou levar essa pra mim É Vou fazer isso Você vai levar? Aqui ó Ó Esse aqui Esse aqui é da vovó Maria Vem entregar Falar uma lembrança Vai querer dormir à tarde? Você vai querer dormir à tarde? Gostar? Mas ontem à noite Nós ficamos Evolando Na sua casa Não tem vergonha na cara Chama Chama a vovó Maria Vocês não tem vergonha na cara? Fala que é só uma lembrancinha Gente Vocês elevem a bagunça Que ainda tem que Acaçar a fronha Já que não achei lá Vai caçar aqui Senta ali Cuidado que quebra Não Coloca pro lado Ah, obrigada Fala que é só uma lembrancinha Fala Já que a gente não vai estar aqui Ah, meu Deus Não vai estar aqui Dá um abraço De nada A vovó nem falou obrigada De nada Ó, a vovó Fala obrigada Abre aí pra ver Pra vovó abrir Vai Nossa, ficou bonita a blusa Tô, né Aham É Ó Fala assim Gigi Eu fiquei pensando no que dá E eu falei Roupa tem um monte Calçado tem um monte Bolsa tem um monte Bolsa tem um monte Vai, dá pra Gigi Ó Pau Pau Quer é Aperta Pronto Vai, dá pra Gigi Obrigada Obrigada Fala, é só uma lembrancinha Esse vai servir Obrigada Nada Dá um beijo lá na Gigi Não vai precisar mais usar Como é que é? A camisola É Vai ser a grandona É Aí a parte de setinha pra dentro, viu? Aham Vai ser certinho, viu? Vê se cabe, né? Vê se cabe Vou rocar no cabeçol pra ver se cabe Peraí, meu cabelo tá molhado Mas vai entrar também, peraí Gente, olha a Bia como tá magrela Aê Agora sim Só que é do outro lado, viu? Sim, aham Ah, a setinha pra dentro É que a Bia tinha comprado uma pequenininha pela internet Não tinha servido, né? É, eu tenho cabelo de vermelho É Ah, isso aí é pra você ir na formatura, se você quiser Tá Eu sei Nunca vai sair? Não, vai sair A Gigi retoca o cabelo dela Você vai ver que quando secar meu cabelo ele vai tá mais claro Porque a Gigi lavou ele, vai saindo no banho Tem mais aí É lembrancinha de Natal Nunca esquece de lembrancinha Lembrancinha de Natal Gente, olha a bagunça aqui, ó Não foi arrumada, hein? Olha isso Não acaba A gente vai trolar o Brito ali A gente vai com o chinelo da minha mãe Só que o presentinho dele tá aqui, ó Eu levo É Papai Noel, é? Fala ho 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 O Gustavo vai na frente, balançando o barulho Vai E aí, beleza? E aí, beleza? Já? É lembrancinha É lembrancinha do quê? De Natal Oh, meu Deus, hein? Opa Lebra? Lebra, Domingão? Muito obrigado Tá tudo lá dentro Fala, tá tudo lá dentro do saco Tá tudo ali mesmo? É Legal Vê se serve depois Fala, esse é o chinelo da vovó É com vocês mesmo, né, cara? Eu vou ter que me preparar pra me aprender a aprontar com vocês Mas vai ser difícil agora, tá tão longe, né? A gente tem que manter esses laços aí É Fala um pijama Um pijama pra você dormir Fala um pijama pra você dormir Gente, olha o prato Vem aqui pro quarto Pra debaixo do ventilador Que na cozinha não tem ventilador E tá muito calor Mas olha que prato lindo Falei pra minha mãe que dá até gosto Ó Lindo prato, né? Sal picão Que eu fiz Tá lá no canal da minha mãe Receita Arrozinho Que eu também fiz Frango Eu peguei Eu cortei metade Porque eu não como muita carne, gente Então assim Um pedação Seria muita coisa pra mim Isso aqui é Suflé de mandioca Que tá lá no Receita no canal da minha mãe também Maravilhoso É Suflé de mandioca Agora eu vou comer Gente, deixei A minha irmã Vamos Ai, esqueci Sai por lá Sai por lá Tá aqui no trator Sai por lá Sai por lá Sai Sai Deixei Deixei minha irmã Na casa da amiga dela E aí Agora a gente veio na casa De uma amiga minha Né? Deixa eu arrumar esse cabelo Olha aqui pra mamãe Deixa eu arrumar Saúde Esses ursinhos Eles conseguiram Na maquininha Naquelas maquininhas de shopping Sabe? Não só de shopping É de pegar bichinho Isso, bate Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá aí? Não. Espera. Ai, Patrícia, eu tô quase quase enchendo as calças. Abre a porta. Pode entrar. Ah, peraí, vai entrar. Peraí, a tia vai me pôr o carro, peraí. Já tá pegada. Essa tia é sentada. Entra aí, galera. Vamos entrando. Tá vindo. Quem que vai ler a tua página pra tia? Eu não. Eu não sei, eu tomei. Não, não tem problema, eu te ajudo. É você, vai. Você vê, eu te ajudo, vem. Eu não quero. Ai, eu não aguento. Eu vou entrar um. Vai. Um anjo e desagüem. Vai, o outro eu vou dar. Vai, você tira rápido. Dá esses ursinhos. Dá esses ursinhos pra não sair na foto. Deixa eu sair. Calma aí. Calma aí. Qual? Hã? Vou procurar aqui qual que é. Ser humano? Ai, que susto que é da mãe. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Menino... Deixa eu comer. Deixa a Dinda servir. Fazendo? Por favor. Ó, pra andar brilha. Igual. Um pra cada. Pronto. Deu assim? Né? Porque você vai falar... Deu pro fulano. Deu primeiro. Eu não sei nem quem aqui. É, né? Ligo? Nem liga assim. Não, né? Tem sempre... Não liga. Deixa eu pôr mais pra ela. Coração, tudo que Deus. Nossa, que vista bonita que tem daqui, né? Vai ajudar. Vai ajudar. Essa risadinha de nervoso. É, tudo bem. Depende de você, né? Não... Não querer parar. Aham. Fica paradinha. É isso? Cara, eu tô insistindo Já tá indo, já, né? Já Não mexe, Bia Ixi, agora então vai fazer um monte Tá tranquilo Eles acham que já vi tudo Perfeito Muito legal, né? Deixa eu ver, Bia Gostei É óbvio Gente, olha como ficou perfeito Gente Tatuagens prontas Eu nem gravei muito pra vocês lá Depois eu vou contar o BO que deu Mas assim, nada a ver com tatuagem, tá? Que me tirou a paciência Que eu tava super nervosa e preocupada Que eu tava vendo já Eu tendo que ir na delegacia Depois eu explico Apertei Eu acho que é um, não é? Ai, mas eu fiquei tão preocupada E agora minha mãe Mandou mensagem Dando notícias Mas Cara, eu tava Eu tava vendo Primeiro até Na delegacia Ó Será que é o primeiro mesmo? Ixi, não é o primeiro não Mas ó Ficou lindo Gente, o que eu fiz Ué Ah, tá Aquela ali, ó Obrigada Tá bom, obrigada Ó Acho que é Ficou bonita Foi, né? Ficou lindona Não deu nada de trabalho, Brito Se comportou certinha a minha Legalzinha Chique Ficou muito bonita Ficou linda Vamos lá mostrar pras crianças Se tivesse cruzado Eu tinha ido lá fazer também Ficou que foi Ficou pagado Você falou que nunca mais ia fazer Ó Oi, mãe Oi, meu amor Doeu? É uma agulha, né? Você não pode gelar Você não pode gelar Por quê? Porque tá com um negocinho Não é pra caramba Muito, muito Ah, muito, muito Demorou? Demorou Também é difícil Fazer uma borboleta É, ele fez certinho, né? E o bichinho Oi, gente Vocês relevem a bagunça Que depois que eu for embora A minha mãe vai começar a organizar aqui Que é toda a minha mudança Pra cá Gente, deixa eu só finalizar o vídeo Que aí hoje a gente vai estar indo embora Vocês vão ver os vídeos Com um pouquinho de atraso Porque a vida tá corrida Tá loucura Mas deixa eu finalizar só Esse vlog Que foi Continua a continuação Sei lá o que que deu É, ontem eu fui na casa É, de uma amiga minha Madrinha do Gustavo Do Matheus A gente ficou um pouquinho lá Quase não gravei, né? Porque a gente já ficou pouco Então a gente ficou colocando papo em dia Conversando e tudo mais Depois foi buscar a Bia A gente veio pra cá Pegamos o Uber Deixou o carro Pegamos o Uber E fomos fazer a tatuagem Ó Então ficou assim Vocês vão ver melhor lá no Instagram Aqui é uma borboleta Escrito Big Cis Big Cil Big Cis E da Bia tá escrito Lil Cis Então significa Irmãzinha e irmã mais velha Vou virar pra vocês verem Ó Big Cis Big Cis E aqui tá escrito Floreça Onde Deus te plantar Deixa eu falar pra vocês O que aconteceu Gente, ó Minha mudança inteira aqui O que aconteceu Que eu falei que eu quase Eu tava já pensando Em ir na delegacia Na hora que a gente chegou lá no prédio Eu falei O cara pediu Nossa documentação E eu não ando com RG, gente Eu só ando com habilitação E cadê minha habilitação? Pois bem Não tava lá Aí o gente Tô andando de carro Sem habilitação, né Porque tudo bem Que eu fui de Uber Pra lá Mas antes eu tinha ido Na casa da minha amiga Tinha ido deixar a Bia Na casa da amiga dela De carro E eu misericórdia Ainda bem que a polícia Não parou Ok Liguei pra minha mãe Falei Mãe Eu tenho duas bolsas Que eu ando O resto tipo vendi Outras eu dei pra minha irmã Aí eu falei Mãe, sabe aquela bolsa bege Que eu vou levar? Vê se minha documentação Tá lá Ela abriu Não, não tá Aí eu Gente Onde tá minha habilitação Que eu não coloco Em nenhum outro lugar Se não for dentro da bolsa Aí eu lembrei Que eu fui deixar Uma procuração Pra mãe do Ricardo Por conta do carro Pra passar pro nome do pai dele Do pai do Ricardo Ou da mãe, enfim E eu lembro que eu fui no cartório Falei A última vez que eu usei A minha documentação Foi no cartório Total Falei Meu Deus Será que eu deixei lá? Será que eu perdi? Será que caiu? Já entrei em desespero Aí eu pensei Viajo amanhã Como que eu vou viajar Sem nenhum documento? Gleita ou RG Só Deus sabe onde tá Onde tá Deve tá no meio da mala Deve ter tipo assim Achado e ter enfiado Em algum lugar Não sei Não sei onde tá Sinceramente Aí eu pensei Nossa Eu fiz a tatuagem inteira Porque tipo Eu perguntei pra minha mãe E ela demorou meia hora Pra me responder Né O que tinha achado depois Porque ela não tinha achado E aí eu fui fazer a tatuagem Cara Tava tão apreensível Tipo pensando O que eu vou fazer? Meu Deus Não vou conseguir viajar Não vou me liberar Sem documento nenhum Com foto Eu falei Vou ter que ir na delegacia Fazer um BO Né Que eu fui roubada Ou que eu perdi Alguma coisa assim Pra eu ter um documento De que eu não estou Com ela Com nenhum documento Então eu tenho Um papel né Falando que eu não tenho Nenhum documento com foto Mas eu falei Nossa Mas isso vai me atrasar Tanto a vida Imagina eu chegando lá Já com um monte de papelada Ainda mais um papel De olha Eu não tenho documento com foto Gente eu fiquei Tão nervosa Tão nervosa Tão nervosa Que o cara tava fazendo a tatuagem Não tava nem concentrada nisso Sabe Tipo eu tava pensando Meu Deus Eu tenho que ir na delegacia Eu tenho que fazer o BO Tem que ter o papel Não sei o que Né Mandei mensagem de novo Pra minha mãe Eu falei Mãe Na bolsa bege Tem uma repartição dentro Sabe Um zíper Dá uma olhadinha lá Pra ver se não tá E isso ó Depois Porque eu achei que ela já tinha visto A bolsa inteira Aí que ela falou Aqui Trinta minutos depois Só que imagina só Esses trinta minutos Parecia que eram Três horas Quando a gente tá Apreensiva nervosa Os minutos Parece que é uma eternidade Aí sabe Quando na hora Que ela falou Tá aqui Eu Não acredito Não vou ter que ir na delegacia Não vou perder o BO Não vou Mas gente Quase foi isso Bom Dito isso Foi essa história Gente Resumindo bem Resumidamente Agora eu vou finalizar Porque eu vou acordar as crianças Da café da manhã E a gente vai pro shopping Mas isso vai ser Pra um outro vlog Tá bom Espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like Se inscreva no canal Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau